Olha só você, depois de me perder Veja só você, por pena Você não quis me ouvir, você não quis saber O que fez com meu amor, por pena Por pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não me quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que me quiser Se jogo fora, o amor é que eu te venho O sonho que está quer Isso não se faz Se você jogo fora, a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Eu tenho um novo 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 O que é o amor? Escute o que eu tenho para me viver no bem O amor do livro igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Mas tem gato sempre o cheiro do nosso amor Me conte uma história que vale do nosso amor Do nosso amor, adoro Pois não, da sua voz, vivendo assim E te quero um sorriso, um pedindo Um pedindo dentro de mim No meu olhar, no coração Oh, minha Deus, que paixão Eu quero estar na tua pele Embriagar na teu perfume Tem ciúme dos meus olhos em outra direção Porque teu corpo se derrotou Passou a ser o meu costume Hoje viaja toda noite Por muita finances Uh, oh, 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 oh Quero ouvir Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não estou entendendo o que você quer comigo. Com você, minha vida, o sofrimento e castigo eu não quero mais saber. Vou lembrar de você. Estou feliz agora, todo mundo pode ver. Quando estou mais feliz agora, estou longe de você. Se você quer saber como eu estou no vento, quando você se foi e deixou aqui sofrendo. Estou feliz agora, estou feliz. Estou feliz. Não estou feliz agora, todo mundo pode ver. Quando estou mais feliz agora, estou longe de você. Estou feliz agora, estou feliz agora. Estou feliz agora, todo mundo pode ver. 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 Isso é mais imensivo, isso é muito legal 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 Você nem imagina Porque sou desse jeito Cada um se valorizar Como aquilo que faz Banca de confusão Não dá camisa a ninguém Eu tenho minhas defesas Mas é gosto de paz Mas é gosto de paz Quando tem nas ruas Sempre de madrugada Tô amando de verdade Uma mulher muito louca Mas toda noite Ela me faz o carinho Me chama de beijinho Isso é muito legal Isso é muito legal Isso é muito legal Quero ver a câmera Tá sombrando Beleza Que lindo Mais uma Pra cima Pra cima Sempre tem que se for assim Apenas mais um carro No caso do passageiro Eu tenho que se for assim Uma grande filada Igual que o poteveiro Bom dia eu estou Parque pra ver E numa noite de fim Eu fui assumir Eu fui assumir com você A minha porta Me deixei rolar E me perdi no teu caminho Agora é tarde pra voltar Estrabolei e exagerei Passei e passei da conta Teu coração Teu juízo não É a vida pronta Estrabolei e exagerei Passei da conta Teu coração Teu juízo não É a vida pronta Eu sei que foi Um fã de momento Apenas foi pra via Eu sei que foi Eu tava sentimento Eu me perderia Corri a lixa Passei pra mim E numa noite Esquisi Eu fui assumir Eu vou assumir com você Até agora Eu deixei rolar E me perdi no teu caminho Agora é tarde pra voltar Quero ouvir E me perdi no teu caminho 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 E agora eu me lembro de um momento de amor, começo a chorar Tô precisando me encontrar com você, já fui feliz E agora eu me lembro de um momento de amor, não vai me acabar Sempre te amei, não te escondi, um só no lento Eu me lembro de um momento de amor, não me lembro de um momento de amor Tô precisando me encontrar com você, já fui feliz Não vai embora, o que faço agora pra conviver com essa paixão? Não dava mais levar por aí, procurando você Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Não dava mais levar por aí, procurando você Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Não dava mais levar por aí, procurando você Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Eu tô nação, só preciso encontrar com essa paixão pra viver Quero ouvir! 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 Olha bem pra mim E diz que não vale me abandonar E que algum dia eu chorar Vai ser de prazer Paixão Olha bem pra mim Quero ouvir! Só que não Preciso sentir E calor Só quero você Meu amor Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O teu lindo sorrido Me faz muito feliz É tudo que eu sinto É tudo que eu sinto É tudo que eu sinto aqui Que meu coração É tudo que eu sinto Eu quero ouvir! Eu procurava o teu amor É tudo que eu sinto O que é a vida que vai te perder Quero ouvir! Quero ouvir! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Amor, Tchau, tchau. Amor, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é o país? É paixão, é paixão, é paixão É paixão, é paixão O que é o mundo que eu te conquisto É paixão, é paixão Tudo foi, eu não tomava a minha vida Sem você não tem razão É paixão, é paixão É paixão, é paixão É paixão, é paixão O que é o mundo que eu te conquisto É paixão, é paixão Com você eu não tomava a minha vida Sem você não tem razão É paixão, é paixão É paixão, é paixão, é paixão É paixão, é paixão, é paixão Ninguém te ama como eu É paixão, é paixão, é paixão 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 Eu vou ter você O recador me abençoa É paixão, é paixão Essa chama quer apagar E meu coração é seu lugar A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que houver não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que houver não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Baby vem me ver Meu coração só sabe se apagar 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 . Me iam temper O nosso amor não pode se apagar Vem me ver, eu não sou nada longe de você Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar A noite no meu quarto folhidão, fico olhando as estrelas Procurando você, onde você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui? Ele por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer? E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade e vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade E o ritmo desse amor É beijar do jeito que for A noite no meu quarto folhidão, fico olhando as estrelas Procurando você, onde você não está? Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, onde você não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui? Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer? Que longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade e vontade de te ver Tô louco por você Vem, vem matar a saudade e vontade de te ver Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Se que nem tudo se perdeu Poder amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando, já vou ficando Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, já vou ficando Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Se que nem tudo se perdeu Poder amar até o fim Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra quem viver sofrendo assim Pra quem viver sofrendo assim E que nem tudo se perdeu Eu vou ficar nos sonhos teus E que nem tudo se perdeu Eu vou ficar nos sonhos teus Eu vou ficar nos sonhos teus Ei, preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração, se não vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer, ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica dormido Preciso Do seu sorriso E ver sem ela É um castigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica dormido Preciso Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Preciso Do seu sorriso E ver sem ela Preciso Do seu sorriso Eu não me escondo Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto O que eu sinto Eu falo Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto Eu falo Eu não te esqueço Quem nem um segundo Quer morar comigo Eu te dou O mundo Faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Quero te abraçar Eu quero te beijar Quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Quero o que você quiser Quero o teu querer, quero só você Quero o teu prazer, quero te fazer mulher Olha pra mim e me diga por favor Que ninguém vai pôr o fim Do que existe entre nós dois O nosso amor é o fogo da paixão É beleza, é ternura, é desejo e sensação Pode estar errado, mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa é o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Olhando as estrelas do céu Olhando as estrelas do céu E o que mais importa é o doce delírio E o que mais importa é o doce delírio Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Olhando as estrelas do céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas do céu Olhando as estrelas do céu Eu amo Quando te vi passar Te pedi por favor Pra você ficar Te dar meu carinho Quero estar Juntinho de você Te dar meu beijinho Olhando as estrelas do céu Ficar tão sozinho Não aguento mais a solidão Não volte assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Eu vou sempre Te dar meu beijinho Eu vou sempre Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Eu vou sempre Te dar meu beijinho Quero te amar Quero te amar pra sempre Não aguento mais a solidão Não volte assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Te dar meu beijinho Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer De tudo eu vou fazer Te dar meu beijinho Quero te amar Quero te amar Quero te amar pra sempre Quero te amar pra sempre Quero te amar Quero te amar Quero te amar Eu falava você Estava ao telefone Eu me desesperava Lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim Me machucando o coração Então eu resolvi me liberar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Por fora eu sorria Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Por fora eu sorria Na série apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Acho que valeu Você me ensinou a te amar O meu Deus E eu só sabia te lembrar E eu só sabia te amar Entre canções que ouvi, entre notícias que li Entre lidadas que dei, na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida O apagar de outro ano, eu sei bem feito e traído Mas tudo é beleza, mas vale a franqueza Eu comunico não perto, espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso, e de vocês qualquer troço Pra resolver quanto me enganam Entre canções que ouvi, entre notícias que li Entre risadas fiquei, na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Entre canções que ouvi, entre notícias que li Entre risadas fiquei, na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida O apagar de outro ano, eu sei bem feito e traído Mas tudo é beleza, mas vale a franqueza Eu comunico não perto, espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso, e de vocês qualquer troço Pra revolver quando se enganam O que posso, e de vocês qualquer um O que posso, e de vocês qualquer um Pergunta, e faço grudada em você Onde você vai eu vou, onde está estou Tento disfarçar não consigo, pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais que você Se você quer saber, se você quer saber, se você quer saber E se você quer saber, 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 Me pergunta o que faço grudado em você, Onde você vai eu vou, onde está estou. Tento disfarçar não confio, pois todo mundo vê, Que amizade de nada é amor demais por você. Esse sentimento que eu trago no meu peito, Agora não tem jeito, não dá mais pra esconder. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, Que sempre carrego comigo, é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, O que sempre carrego comigo, é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, O que sempre carrego comigo, é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer. O que sinto e carrego comigo é amor. Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Sonhar com a superioridade Quantos caminhos vou pisar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos espinhos vou pisar Quantos mistérios desvendar Quantos mistérios desvendar Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero Seus beijos Teus carinhos Seu amor Preciso Desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações São rões Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Tô sofrendo Tô sofrendo Preciso 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 Desse amor Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Desse amor Sempre que estou sozinho Fico pensando em você Desse amor Desse amor dolorido Que me faz sofrer Fico imaginando Tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos Sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos Não vão te convencer Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Sempre que estou sozinho Sempre que estou sozinho Fico pensando em você Eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos Pois meus sentimentos Não vão te convencer Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar e tentar Ser feliz É legal demais Ver você pra mim Você sabe bem Que eu te quero assim Olha meu amor Vou gritar pro mundo inteiro Só você me dá prazer Nosso amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fascina Eu já abri meu coração Te entreguei a minha vida Eu te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar Jamais vou te deixar porque eu te amo Amor Oi, 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 estou te amando. Oi, 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 é bom demais. Oi, 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 estou te amando. Oi, 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 é bom demais. É legal demais, ter você pra mim, você sabe bem, que eu te quero assim. Olha meu amor, vou gritar pro mundo inteiro, só você me dá prazer, nosso amor é verdadeiro. O brilho dos seus olhos me fascina, eu já abri teu coração, te entreguei a minha vida. Vou te levar pra onde eu for, jamais vou te deixar porque te amo, amor. Oi, 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 estou te amar, oi, 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 é bom demais, oi, 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 estou te amar, oi, 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 é bom demais. Oi, 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 estou te amar, oi, 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 é bom demais. Oi, 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 estou te amar, oi, 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 é bom demais. Hoje me lembro com tristeza de tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, ouvi quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Morro de saudade, morro de saudade Por favor volte pra mim Morro de saudade, morro de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza de tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, ouvi quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver na solidão Sem querer eu machuquei seu coração Morro de saudade, morro de saudade Por favor volte pra mim Morro de saudade, morro de saudade Morro de saudade, morro de saudade Por favor, volte pra mim Corro de saudade, corro de saudade Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros, da nossa própria criação Serão noites vinteiras, talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Será que nosso egoísmo, não destrua nosso coração Será que nada vai acontecer? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Será que vamos conseguir vencer? Responder Temos erros a mais Temos erros a mais Eu e você Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso, irmão? Será que vamos conseguir vencer? Obrigada, quer, sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que me esconder? Pelo tempo a mais Eu e você Eu e você É possível que nós dois Tinhamos algo em comum Apesar de aquarianos Cada um é cada um Mesmo estando separados Continua o nosso vício E o único a você de lá É tão grande o sacrifício Fomos feitos um pro outro Não podemos esconder Você é meu filho, eu tenho Sou reprise pra você Que unirmos nossas vidas Com amor e com ternura Vai ser lindo pra nós dois Começar é aventura Que olhar pra mim Que veja Que estou aqui Que esteja Que olhar pra mim Que veja Que estou aqui Que esteja É possível que nós dois Tenhamos algo em comum Apesar de aquarianos Cada um é cada um Mesmo estando separados Continua o nosso vício E o que eu digo a você de lá É tão grande o sacrifício Somos feitos um pro outro Não podemos esconder Você é meu filho, eu tenho Sou reprise pra você Que unirmos nossas vidas Com amor e com ternura Vai ser lindo pra nós dois Começar é aventura Que olhar pra mim Me veja Que estou aqui Que esteja Que olhar pra mim Me veja Que estou aqui Que esteja Que olhar pra mim Se você quer saber Como eu estou vivendo Quando você se foi Me deixou aqui Me deixou aqui sofrendo Estou bem Estou feliz Encontrei alguém Agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz Estou longe de você Estou longe de você Como eu estou vivendo Como eu estou vivendo Quando você se foi Me deixou aqui sofrendo Estou bem Estou bem Estou feliz Estou feliz Estou feliz Encontrei alguém Estou feliz Estou feliz Estou feliz Todo mundo pode ver Todo mundo pode ver Todo mundo pode ver Estou feliz Estou mais feliz agora Estou longe de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Estou mais feliz agora Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar o jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você Meu corpo necessita desse amor Quero ver essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê-me um favor, uma chance Sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito, bandido Me sentir prazer Me sigo fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê-me um favor, uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Bebe de vez, vem comigo Peço esse jeito, bandido Me sentir prazer Me sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com você Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou gritar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios quis vendar Manda de portas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com você Sonhar com a superioridade Sonhar com a superioridade Sonhar com a superioridade Quantos espinhos Sonhar com a superioridade Quantos espinhos vou gritar Quantos espinhos vou gritar Quantos espinhos vou gritar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar, quantas esportas pra achar Pra quem eu posso perguntar, quem sou eu? Quantos caminhos vou andar, quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar, quem sou eu? Quantos mistérios...